A partir de amanhã será mais fácil pagar as contas atrasadas, tem muita gente que atrasa, acaba ali ficando na dificuldade financeira, depois aquele Deus nos acuda para conseguir pagar. É que os boletos vencidos poderão ser pagos em qualquer banco ou correspondente bancário e não apenas na instituição financeira que fez a emissão desse boleto. Isso será possível, gente, com a conclusão da implementação de uma nova plataforma de cobrança, que é um sistema desenvolvido pela Febraban em parceria com os bancos. Nessa última fase do processo, passa a ser obrigatório o cadastramento de títulos referentes a farturas de cartão de crédito e também de doações. Outra mudança é ligada ao comprovante de pagamento, que será mais completo agora, apresentando todos os detalhes do boleto e as informações do beneficiário e também do pagador. Ou seja, com esses dados todos, pessoal, o boleto para ser pago, caso os dados não coincidam, melhor dizendo, com o boleto que foi cadastrado na nova plataforma, ele vai ser recusado porque vai sinalizar, então, que ele pode ser falso. Mais uma segurança aí para você a partir de amanhã.